Vem aí Páscoa Life 2ª edição No coração da cidade fazendo o seu feriadão de Páscoa Uma noite inesquecível Dia 20 de abril, encontre o mercado com nossa Life Produções Vem pra Taps! Vemos hoje ao Ancora Douro Um espaço lindo aqui na cidade de Taps Inovador, também destinado a um espaço cultural aqui também Obviamente com uma ótima gastronomia Bora conhecer! Alana, primeiramente muito obrigado por nos receber Tu e o Guto E assim, pro pessoal de casa entender um pouco Alana Tapense, o Guto Tapense Alana formada em Direitos O Guto Engenheiro Elétrico Da onde que surgiu o voltar pra Taps e montar o Ancora Douro? Boa noite pro pessoal Na verdade, eu e o Guto, nós somos casados E nós resolvemos voltar pra Taps buscando qualidade de vida A gente saiu pra estudar Fazer um adentro recém-casados, né? Parabéns! Recém-casados E buscando qualidade de vida E em razão da família estar por aqui também Nós vimos em Taps a oportunidade da gente criar uma vida A segunda fase da nossa vida aqui E nós buscamos contratar com a Magda Que nós somos uma sociedade, nós três A Magda é a chefe de cozinha Tem especialização, tem curso de cozinheira profissional Nós buscamos juntar essas três pessoas e criar o Ancora Douro Na verdade, nós inauguramos o Ancora Douro no dia 6 de janeiro de 2018 Mas humildemente nós fomos, aos poucos, construindo a identidade do restaurante Então, a nossa ideia é aliar uma boa gastronomia A um bom atendimento Num espaço que seja receptivo E o pessoal se sinta em casa aqui Então, o nosso lema, assim, é qualidade de serviço Qualidade de bom atendimento No prato E isso a gente vai buscando nos insumos E abrindo esse espaço também para ser um espaço cultural Dando oportunidade para os artistas locais E aliando ao nosso restaurante O pessoal ter um espaço e expor o seu trabalho E assim a gente construir uma coisa bem bacana aqui para o nosso município Inclusive no sábado faremos uma matéria aqui Sobre esses quadros que vocês podem estar vendo aqui E quem enxerga pela primeira vez, assim como eu, enxerguei aqui pela primeira vez A gente se deslumbra depois que a gente ficar sabendo que é TAPS A gente tem algumas ali, tipo Tem ali o quadro onde mostra um pouco do engenho que dá para ver Mas tem muitos quadros que a gente não vê que é TAPS Mas esse é uma matéria que a gente vai fazer no sábado Para mostrar um pouquinho dessa arte e do trabalho do Cristiano Herdina, né? É, Cristiano Garcia Heredia Heredia Cristiano Garcia Heredia Que olha, são quadros magníficos aqui retratando TAPS Magda, me diz uma coisa TAPS, tu é daqui de TAPS? Eu nasci aqui Mas estava morando fora também e resolveu voltar Morei fora algumas vezes, saí, voltei, fiz outros trabalhos E reunindo quase tudo, né? O que eu aprendi fora Eu resolvi trazer para cá, para oferecer para esse local Para o TAPS, para quem quiser vir Qual é a tua especialidade, assim, que tu diz, olha Que todo local tem um prato diferenciado, assim, né? Eu sei que a culinária de vocês aqui é vasta Mas tem um prato que é diferenciado, assim Qual o prato que tu acha que é o teu diferencial, assim Que tu só, esse meu aqui, ninguém copia Olha, eu acho que todos os pratos são feitos aqui Os temperos são feitos aqui Nós não usamos produtos químicos Temperos químicos, é feito de sal temperado aqui A maneira como é feito Tudo, sabe? Com cuidado, com escolha dos ingredientes Procurando localizar Pegar coisas locais, né? Os temperos são preparados aqui E é tudo contigo, é tu que faz essa parte Essa parte é comigo E a forma de fazer Eu não digo que tem um prato especialmente Que eu gosto de fazer Eu gosto de fazer tudo Todos os pratos que nós colhemos no cardápio Quando o cardápio é elaborado A gente conversa A gente chega a um consenso, assim Então todos eles são Quando vão para o cardápio Já está definido que vai ser bom A gente sempre prioriza trabalhar com produtos orgânicos Na medida que a gente consegue encontrá-los A gente sempre faz isso Hoje a gente tem uma produtora, a Dona Ivone Que nos fornece toda semana Hortifruti, tudo orgânico Elas já tem o certificado também Nós trabalhamos também com o queijo Do Flor do Araçá Que é aqui de Tapes, do Mauro Gouveia Que é um produto também orgânico Ele tem toda uma preocupação Com a forma de produzir o queijo E a gente traz isso A finalização disso é aqui, né? E a gente busca sempre trazer isso aqui pra nós Nós trabalhamos também com o suco integral Da cooperativa de Sertão Santana Então a gente sempre busca produtos daqui Produtos mais local possível E valorizando esses produtores Mas nem só de comida é feito no coradouro, né? O coradouro tem um diferencial muito grande Que inclusive é uma parte que eu particularmente Estou bastante curioso Que é a parte do chope aqui do Guto Guto, tu é engenheiro elétrico Então onde é que surgiu o Guto do chope, cara? Pois então, a gente optou por essa vida Essa volta pra cidade, né? E a gente acabou abrindo um negócio aqui E junto com o negócio Eu comecei por hobby fazendo cerveja em casa E aí, lá uma noite A gente resolveu fazer uma noite especial Aqui, não tem para o cardápio Cientamente da noite E aí, vai ficar Vai harmonizar bem com uma cerveja Aí eu tinha uma quantidade X ali de garrafas, né? E botei pra... Ah, eu vendei o pessoal aqui a cerveja E o pessoal adorou de comer E aí, na outra semana já queriam mais Eu já não tinha Tinha que fazer mais cerveja E aí, eu vim Aumentando a produção de acordo com a demanda E tá difícil de conseguir atender a demanda Meu Deus, cara Que coisa boa E faz a cerveja e tem o chope artesanal Isso Eu faço tanto a cerveja em garrafa quanto o chope, né? Ah, basicamente o processo é igual, né? A diferença é que um é que tu coloca ele no barril, né? Tu embarrilha ele e o outro tu coloca na garrafa, né? Então, a diferença maior é, na verdade, só o vasilhame dela, né? Mas a gente tem elas opções em barril, né? No caso, o chope, né? O canebra E a gente tem a opção de garrafas também Tu é baixista também, né? É guitarrista É guitarrista É, mil e uma Todo mundo aqui, mil e uma utilidades Eu falava do diferencial do restaurante Porque a maioria dos restaurantes aqui em Itapes Abrem pela manhã Alguns abrem às de tarde Explica um pouco a questão do funcionamento aqui do ancorador Que também é um diferencial bastante grande E vai ter algumas mudanças ainda, né? Que estão por vir ainda aí Na verdade, quando a gente abriu o restaurante Nós sentimos uma necessidade Que nós não tínhamos opção de comida E serviço à la carte à noite A não ser lanches, né? Então, nós buscamos abrir o restaurante Com esse atendimento à la carte Nós servimos pratos Servimos petiscos, hambúrguer também Mas, principalmente, assim, carro-chefe São os pratos A gente tem salmão, filé mignon E aí vai variando conforme a estação A gente trabalha muito com a sazonalidade aqui Então, hoje, pra temporada de verão Nós tínhamos um atendimento E aí agora, a partir da semana que vem Da próxima semana Pra temporada outono-inverno Nós vamos abrir de quinta a sábado à noite Das sete às vinte e três horas Das dezenove às vinte e três horas E nos domingos ao meio-dia Das onze e meia às quatorze e trinta O pessoal... Eu tô, vai desarrumar a mesa aqui E o pessoal que quiser Na sexta-feira agora já vai abrir Na próxima... Na sexta agora, na sexta-feira santa Vai abrir no horário de meio-dia É, excepcionalmente A gente faz algumas alterações, assim Nessa sexta-feira santa Como é feriado Nós vamos abrir o meio-dia Né, e neste domingo nós não vamos abrir ainda Vai ser a partir da semana que vem Isso Mas, assim, o nosso atendimento habitual É de quinta a sábado à noite Domingo ao meio-dia Mas, assim, o pessoal que quiser fazer Alguma reserva Aniversário durante a semana Ter alguma reunião corporativa Enfim, qualquer motivo, né Mas que queira fazer essa reserva A gente atende É só entrar em concato conosco Claro que a gente precisa de alguma antecedência mínima Pra conseguir atender e se preparar Mas acredito que dentro de um dia E a gente ainda consegue Viabilizar esse atendimento, né Com antecedência maior ainda Melhor ainda É E nós temos Abrimos o espaço também Pra eventos, assim O pessoal que quiser fazer Nosso casamento foi feito aqui no restaurante Né, então o pessoal que quiser Fazer qualquer tipo de evento A gente também aceita E a gente também vai pra fora A Magda tá habituada já a fazer eventos, né Então, antes do Ancora Douro Então a gente também tá abrindo esse leque Pra pegar eventos fora do restaurante também Então, quem tiver interesse Pode nos contatar que a gente faz esse serviço Desde que nós abrimos o restaurante A gente já tem um artista da casa Que a gente chama Que é o Comar, né Pai do Guto, que eu sou E o Comar tem telas lindas Tem um trabalho muito bacana que ele faz E que passou esse ano todo exposto Aqui no restaurante Aí agora, quando nós retornamos Das nossas férias Nós resolvemos abrir esse espaço Pra artistas locais também Terem essa oportunidade de expor aqui Então, essa exposição do Cristiano Hoje vai até o dia 12 de maio O dia das mães E a gente abre o espaço Pra artistas locais Não só fotografia, telas, enfim É um espaço cultural E a gente tá aberto aí pra expor Os quadros do Cristiano Hoje estão à venda Então, o pessoal que quiser expor Também consegue aliar esse tipo de serviço, né É importante, gente Gostaria de dizer Se o pessoal nos seguir Lá no Instagram, Facebook Que nós promovemos muito Agora no inverno, principalmente Noites especiais Que fogem do nosso cardápio habitual Então, o pessoal que quiser Nos seguir lá nas redes sociais A gente consegue ter essas datas Assim, né E ano passado nós fizemos Noite Italiana Agora, semana passada Nós fizemos Noite da Pizza Artesanal de Malte Esse malte que sobra desse processo Da cerveja A gente utiliza ele Então, a gente fez a pizza de malte A nossa entradinha hoje no restaurante É um pão de malte Que é feito com esse produto Então, a gente também busca agregar E trazer sempre novidades nesse sentido Cara, como é que é fazer cerveja Como é que deve ser tu fazer cerveja, né Imagina tu fazer Porque, pô, eu sou apreciador de cerveja E eu fui já a bastante eventos Cervejas artesanais Tem amigo que tem uma cervejaria artesanal Em Novo Hamburgo E é uma coisa que tá dando bastante certo Realmente, né Tu pretende fazer a cerveja artesanal Pra atender o teu comércio aqui só Ou tu pretende, quando vê, tá lançando uma... É, a gente tá fazendo só aqui no restaurante A gente tá fazendo só aqui no restaurante Porque o material pra fazer cerveja aqui em casa É um investimento bem alto Tem que ser tudo bem esquematizado Pra gente conseguir produzir E escoar o teu produto A minha produção agora tá tendo o meu restaurante, né Quem sabe, mais adiante, investir aí E abrir uma cervejaria E abrir uma cervejaria Propriamente dita aí Com certeza que é uma coisa bem diferenciada E a gente... Assim, como ela falou da questão da página do Instagram A página do Facebook, né Mas vim conhecer aqui também Tem os quadros em exposição Mas vem conhecer, vem uma hora aí aproveitar Tem o Shoppe A sexta-feira agora, da Sexta-feira Santa Procurar um lugar diferente pra almoçar aí com a família, né Obviamente vai ter os peixes, né Aquela coisa toda Então, vem almoçar num lugar diferente Num local diferente Num ambiente diferente Com uma visão diferente E o bom que a gente dificilmente acha Restaurantes, né Como a própria Alana colocou assim Alacarte Na noite, né Então tá aí agora a pedida aí De quinta a sábado, né De quinta a sábado e nos domingos Pelo meio-dia, né Viu? Tô bom Quer deixar um recado pra população da Pense Em especial pra vim conhecer? A gente faz o convite pro pessoal Que ainda não nos conhece Que vem aqui nos conhecer A gente tem toda essa preocupação Em prestar um serviço de qualidade Tanto na comida Quanto no atendimento Quanto no serviço também De trazer novidades, né Como o Shoppe Artesanal, enfim Então venham aqui conhecer Não fiquem só nas redes sociais E nos ajudem, né A manter esse local E prestigiar E trazer cultura pra cá Enfim É um espaço pra nós Pra nós tapenses E pra trazer o turista também Mas principalmente pra nós tapenses, né Que somos daqui Então a gente merece ter Esse tratamento que a gente busca Então venham aqui Venham conhecer Diariamente vai ser assim, né Vai ser diariamente não É dia de sair É dia de sair É dia de sair Tchau 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 Tchau